Chegou a hora da gente se despedir aqui da Croácia. Estamos na função fazer malas, juntar a bagunça, limpar tudo e partiu para o próximo país. Bora? Enquanto eu arrumo as malas, junto as bagunças, vamos falar sobre as impressões da Croácia, fazer tour no Airbnb e todas essas partes. Eu vou levar vocês comigo para a gente devolver o carro, trocar de carro, pegar um carro novo, chegar no outro país. Vocês vão fazer tudo comigo hoje. Enquanto isso, vamos alinhar as expectativas. Malas feitas, organizamos tudo. Aqui é coisas de mercado e agora eu vou fazer um tour pela casa para vocês que é bem pequenininha, mas é o suficiente, principalmente se você está vindo de férias. Então, eu já vou começar da parte que mais interessa para vocês, a vista. É uma vista bem bonita aqui de Dubrovnik, só que é assim, galera. É alto a cidade toda, está vendo que é cercada por montanhas, então assim, a cidade é uma montanha. As casas estão no meio da montanha. Então, se você não estiver com o carro, você vai sofrer um pouco, está vendo isso aqui? Você nem vê o fim. É a rua de pedestres. Então, você vai sofrer um pouco, está vendo? É o começo da casa mais alta e vai baixando. E essa casa aqui fica bem na parte mais alta. A entrada é por aqui. É uma entrada meio estranha, mas funciona. É uma entrada só de... Só para quem é morador mesmo. Está vendo? É aqui, tem vários carros, porque todos os moradores aqui param os carros. Nesse pedacinho. Esse aqui é o carro que a gente alugou, ó. Tem esse pedacinho aqui para parar o carro. Olha o Everton ali. Guardando nossas malas. E aí, vamos voltar aqui para o apartamento. Tem essa porta de vidro que dá para a sacada. Tem a sala aqui. Essa é a porta da entrada, né? A janelinha aqui da sala, que dá ali para o estacionamento, que eu estava mostrando para vocês. A sala e a cozinha é junto. Ah, e uma coisa sobre esse Airbnb é que essa mesa é péssima, gente. Essa cadeira é horrível. Então, assim, se sua intenção for fazer refeições rápidas, ela vai servir. Mas se você precisar de um pouquinho mais que isso, já não vai servir mais, entendeu? Aí aqui temos um banheiro, que tem um tamanho bom. O banheiro é grande. A toalha está no chão, porque a gente usou, né? E aí está ali no chão para eles entenderem que todas foram usadas, tem que ser lavadas. É bom. O box é meio apertadinho. Estava esquecendo a minha escova de cabelo. Olha isso. O box é meio apertado, mas funciona. A TV não conecta a Netflix, tá? Não funcionou de jeito nenhum. Você tem que botar a sua senha ali. Não dá para, tipo, pôr no celular para passar na TV. E esse aqui é o quarto. A cama é boa. Travesseiro, mais ou menos. Tem um guarda-roupinha. Aqui tem um espelho. Temos outra. A TV no quarto. Aqui também não funciona a Netflix espelhada. E se você vir no calor, tem ar-condicionado. No inverno, tem aquecedor. Eu estou falando toda hora casa, casa, casa. Mas, na verdade, isso aqui é tipo um apartamento. O cara pegou um terrenão e fez... Acho que tem três ou quatro apartamentos de aluguel. E aí, um dos pontos negativos é isso aqui, ó. O apartamento só tem energia se a chave estiver aqui. O que é ruim. Porque eu e o Everton, a gente está viajando... A gente decidiu ficar três meses viajando. Esse aqui é o nosso apartamento vizinho. Tem muita escada, viu? Isso aqui com as malas foi pesado. Enfim, a gente decidiu ficar três meses viajando. E aí, a gente tem que trabalhar. Então, pra gente, foi meio ruim. Porque, às vezes, só o Everton ia sair. Eu tinha que ficar no apartamento fazendo alguma coisa. E aí, pum, só tem uma chave. E se ele saísse e levasse a chave, a gente ficava sem energia. Eu ficava sem energia no apartamento. E aí, se ele saísse sem a chave, a hora que ele chegasse, ele tinha que me ligar. E eu tinha que vir aqui e abrir pra ele. Então, essa parte é meio ruim, mas é um problema que a gente tem. Porque a gente está meio que vivendo uma vida de nômade. Então, se você está vendo esse vídeo porque você quer fazer isso também, talvez eu procuraria um outro apartamento. Não ficaria nesse por conta dessa questão da energia. Agora, se você é sozinho também, isso não vai ser um problema pra você. Ó, o nosso apartamento é esse aqui. E aí, tem esse. Tem aquele vizinho nosso lá que eu mostrei pra vocês. E ali embaixo, já tem mais um. Então, tem pelo menos três apartamentos. No anúncio do Airbnb, eles mostram que tem área de churrasco, que é essa casinha aqui, ó, que vocês estão me vendo refletida ali. Área de churrasco é comunitária. Eles não avisam isso no anúncio. Pelo menos, eu não me lembro de ter lido. E você tem que avisar antes de usar onde é antes, pra eles virem e abrirem pra vocês. É meio chatinho. E a gente alugou só por conta da área de churrasco, porque a gente tinha entendido que ia fazer parte da casa e a gente ficou meio animado com a ideia de fazer um churrasquinho. Não foi exatamente isso que aconteceu. A gente acabou nem fazendo churrasco. Né, amor? É. A gente foi emocionado, na verdade. Fomos emocionados. E a escada atrapalha, né? Descer e subir mala. Nossa. Nossa, a casa tá morrida. Mas aqui em Dubrovnik não tem como vocês fugirem disso, tá? Aqui a gente só aceita. Paramos aqui agora pra abastecer e não tem frentista. Temos que nós mesmos abastecer o carro. Da outra vez que nós alugamos carro na Itália. É, lá na Itália também. Você mesmo tem que abastecer. Só que lá na Itália, a gente pegou numa alocadora, que eles falaram assim, ó, pode devolver com o tanque vazio. E aí você paga uma taxa aqui e fica tudo certo. E aí a gente preferiu fazer isso. E dessa vez a gente não teve essa opção. Dessa vez a gente tem mesmo que abastecer o carro. Então vai ser nossa primeira vez abastecendo o carro sozinho. O Everton não consegue decidir nem que bomba ele para. Então, o cara passou e falou, olha, vocês têm que virar aí o carro, porque senão não vai alcançar. Aí ele virou o carro. Então, vamos ver se vai funcionar isso aqui. Na bomba até tem ensinando como fazer, mas tá escrito nessa língua que eles usam aqui, que a gente tá chamando de croata, mas a gente não sabe se é croata que chama. Enfim, o bom é que custa só 1,34 euro o litro. Bora, meio tanque, hein? Ter um carro aqui na Croácia é muito importante para você conseguir conhecer mais coisas, porque Uber, uma corrida de Uber aqui do aeroporto até o hotel que a gente ficou no dia que nós chegamos, porque antes de vir para esse Airbnb nós estávamos em um hotel. Então, a corrida do táxi foi mais barata que a corrida do Uber e saiu o mesmo valor da diária do carro. Aí a gente saiu do hotel, fomos lá e alugamos um carro. Então, aqui é muito importante para você ter liberdade, conseguir conhecer mais praias. Tudo aqui é meio longe, tudo é sobe e desce, é morro. Aqui, se vocês repararem, eu tô claramente na parte de baixo do morro. As coisas estão tudo para cima de mim, sabe? Então, é muito importante ter carro aqui para você conseguir se locomover com mais tranquilidade, mais segurança e ir economizando dinheiro. Tem muitos estacionamentos aqui na rua. Custa baratinho, gente. Perto da cidade antiga, a gente pagou, se eu não me engano, 4 euros a hora. Porém, a mais próxima ali do apartamento, ali mais fora da área turística, que é onde a gente comeu na maioria dos dias, a gente pagava coisa de 70 centavos a hora, hein? 70 centavos de euro a hora. Então, não é muito caro. Só que, se você vir na alta temporada, com certeza, você vai ter dificuldade para estacionar seu carro. Então, é meio que uma mistura ali de você precisa do carro, porém, você vai ter dificuldades com o carro. Ó, a notinha. Deu 45 euros. Isso dá aproximadamente uns 260, 270 reais. E a gente quase encheu o tanque. A gente precisava entregar o tanque na metade. Olha lá, está quase cheio. A gente andou com o carro 8 dias. E gastamos 45 euros para andar com o carro 8 dias. O aluguel desse carro, não lembro mais de cabeça quanto foi, mas foi caro porque a gente alugou, tipo, no mesmo dia. A gente foi lá e pegou na hora. A gente paga mais caro por isso. Mas, se você se programar com antecedência, já sabendo que aqui você vai precisar de um carro, aí você consegue pagar um pouco mais barato, consegue parcelar, enfim. Esse aqui teve que ser, assim, no pelo, pagamento à vista, carro para um lado, dinheiro para o outro. Mas, se você se programar direitinho, alugue online e você consegue parcelar. Agora, a gente tem no aeroporto. O aeroporto fica a uns 30 minutos da cidade. E aqui é tudo assim, viu? As pistas, gente, igual vocês estão vendo. Mas, fica uns 30 minutos da cidade. Não é longe, mas também não é perto, né? 30 minutos. É mais ou menos a mesma distância da minha casa até o aeroporto lá de onde eu moro. E estamos indo lá. Vamos devolver este carro, pegar outro e partir o Monte Negro. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.